O Wellington Nem pode ser o próximo reforço do CSA e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho dessa possibilidade de negociação. Mas antes faz o seguinte, se tu não é um inscrito aqui da Rádio Cancha ainda, te inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra receber os próximos vídeos aqui da Rádio Cancha. Tem vídeo todos os dias, dois vídeos por dia, muito vídeo do CSA aqui no canal já teve, então te inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra receber os próximos vídeos aqui da Rádio Cancha. Eu sou o Dylan e eu falo um pouquinho da possibilidade do Wellington Nem jogar no time do CSA. Bom, CSA nessa temporada tá com um modelo de contratação um pouco diferente dos últimos anos. CSA que sempre é um time competitivo na Série B do Brasileirão, conseguiu acesso em 2018, acabou voltando pra jogar em 2020, mas é um time sempre competitivo pra jogar a Série B. E esse ano a Série B tá diferente e o CSA também tá diferente, tá com um modelo de contratação diferente, né? Até o Pimpom acabou de sair e não é um time mais com tantos medalhões, tantos veteranos no seu elenco, como teve, por exemplo, lá em 2019, quando esteve na Série A, que tinha vários veteranos ali no time do CSA. Esse ano tá um pouco diferente. Tem um ou outro jogador mais conhecido, mas o time realmente tá mais jovem, com menos jogadores tão conhecidos, menos medalhões famosos no futebol brasileiro. Mas isso não quer dizer que o CSA não vai contratar jogadores nesse perfil. E pensando nisso, nessa semana veio a informação aí que o CSA tá interessado na contratação do Wellington Ney, jogador que atualmente tá no Fortaleza, não deve continuar no Fortaleza, tem contrato já se encerrando. O jogador fez apenas duas partidas pelo Leão, não conseguiu ir bem, não conseguiu demonstrar um futebol interessante. E é um jogador que tá disponível no mercado, vai ficar disponível no mercado e é um jogador com uma bagagem muito grande. E quem confirmou o interesse do CSA no Wellington Ney foi o próprio presidente do CSA, que negou a negociação. Falou que não existe nenhuma negociação nesse momento, mas que o jogador interessa. Que é um bom jogador, que já tem 29 anos de idade, ainda é jovem, pode render 2, 3 anos num alto nível. E aí, sobre a possibilidade do CSA fechar com o Wellington Ney, eu acho que tem alguns pontos aí pra gente pensar. Primeiro, o Wellington Ney é um jogador que surge muito bem no Fluminense, jogador com velocidade, intensidade e habilidade. Vai pra Europa, tem lesão, não consegue ir tão bem assim, principalmente nos últimos anos, e é um jogador que vem decaindo muito. Decaiu no São Paulo, decaiu na volta ao Fluminense, no Shakhtar, na última volta dele de empréstimo, não conseguiu jogar, a última vez que conseguiu jogar com regularidade foi em 2019 com o Fluminense, e mesmo assim ele não foi bem. Então, é um jogador que há muito tempo não demonstra um bom futebol. Porém, como o próprio presidente do CSA falou, ele é um cara jovem. E eu não acho que ele pode jogar 2, 3 anos em alto nível. Eu acho que ele não tá jogando em alto nível, eu acho que ele não tá conseguindo ir bem no mais alto nível do futebol brasileiro. Então, é um ponto muito chave na carreira do Wellington Ney. Talvez jogar a Série B com um time competitivo pra Série B, que é o CSA, seja um ponto interessante pra que ele consiga retomar a carreira dele. Vai chegar, vai ter um certo espaço, vai poder brigar por externalidade no time CSA, não é assegurado, mas ele vai ter a oportunidade de jogar, não vai jogar só dois jogos como jogou no Fortaleza. E aí vai ter o espaço pra conseguir recuperar pelo menos parte do seu futebol e conseguir se manter 2, 3 anos no nível de Série A, de Série B de Campeonato Brasileiro. Porque se ele for mal no CSA, daqui a pouco jogar outro time da Série B de novo, 2, 13, não conseguir bem, de repente a carreira dele pra esse nível de competição não vai mais resistir, não vai mais conseguir atuar nesse nível. Porém, se ele consegue bem no CSA, pode ser uma confirmada que o Wellington Ney ainda é um jogador muito útil pra Série A, pra Série B, e aí a gente vai ver nos próximos anos. Mas esse é um ponto muito chave na carreira do Wellington Ney, então eu acho que até por isso ele é um jogador que pode chegar com muita vontade de conseguir fazer um bom trabalho no CSA, e isso é interessante. Mas vale lembrar também que o salário tem que ser adequado pra realidade do CSA, até porque o Wellington Ney não é nenhuma grande estrela hoje. É um jogador que não tá conseguindo jogar, então também não pode receber um super salário dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. Então, comenta aqui embaixo o que vocês acham, se o Wellington Ney é um bom nome pro CSA ou não é um bom nome pro CSA. Muito obrigado por ter assistido aqui nesse vídeo, até o próximo, um salve e tchau, tchau!